Bom dia, pessoal! E aí? Mais uma aventura aqui no nosso canal. E hoje estamos na Ilha Bela, na Praia de Castelhanos, e vamos fazer a Cachoeira do Gato. Bora lá acompanhar essa aventura? Com meu papai, com a minha mamãe, vamos tentar essa é a Cachoeira do Pulo do Gato. É Pulo do Gato? Cachoeira do Gato. Só do Gato? E o dia tá assim. Né, Fredão? Você tá passeando, ó. Hã? É tremendo. É tremendo. Assinamos um termo de responsabilidade, pra conseguir entrar aqui, que como ainda não tá pronto, não tá podendo entrar o Pulo. Então, a gente assinou e conseguiu. Bora lá! Como choveu ontem praticamente o dia todo, tá bem lama. Bastante lama. Tá fresquinho, gostoso. Mas, tô sem blusa, ó. Tá sem protetor, o repelente, né? Que realmente, depois eu mostro as minhas pernas, como tá. Os borrachudos aqui são... São ninja. Mordem por cima da... Da calça coladinha, sabe? A calça legging. Por isso que eu tô usando essa mesma calça todos os dias. É a larguinha, aí é mais difícil deles morderem. Mas eu tô com a legging por baixo. Eles estão reformando aqui. E em breve eles vão... Fazer com passarelas até lá em cima. Tchau. 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 O que é isso? Ai, gostoso O termo de responsabilidade que a gente assinou com o guarda-parque É para passar bem nesse trecho Que está bem precário Eles estão fazendo uma ponte Pencil Enquanto não termina, a visita ficava temporariamente fechada Mas com a nossa insistência, ele fez a gente assinar o termo de compromisso E conseguimos fazer a trilha, então Sob nossa responsabilidade, qualquer dano físico que acontecesse conosco Se inscreva no canal Que linda Que linda Cachoeira do Gato é a maior da Ilha Bela Que empenho trazer isso aqui, hein, lá de baixo Vai ficar linda a passarela, vai ser de metal Olha que lindo Olha que lindo Eles vão fazer de metal Tá muito escorregadio para ir para lá, que pena Mas vai ficar linda Mas vai ficar bonito com a passarela de metal aqui Já fizeram os parafusos Fica legal Linda Que trilha linda, viu, mesmo ela toda úmida Isso faz uma falta Isso faz uma falta no nosso dia a dia Mas a coisa boa é que o Fredão Em alguns lugares consegue com a gente Já que a gente não tem mais muito tempo A gente vai ficar com ele até o final A gente vai ficar com ele até o final Agora a gente vai ficar com ele até o final Agora a gente está indo nas ruínas do Engenho Que fica aqui próximo à entrada da Cachoeira do Gato Está muito abandonado A gente tem que ter alguém vindo em casa Tem gente que anda com madeira aqui Era como eles usavam de eixo Ainda está aí, você pode ver Você quer que é natural esse buraco, né? Não 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 Não, você quer muda do lado de lá Olha, é pedra Olha, mas você vê que é rebopa Uhum Já tem uma vinda aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri